Olá, sou o Daniel Fernandes aqui do canal Universo das Lutas. Nós vamos falar aí do resultado da luta do Renato Moecano e do Rafael Fizieb. O Renato Moecano que abriu aí o card principal aí dos brasileiros no UFC 256. Infelizmente aí a vitória não veio para o brasileiro, mas antes se você não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreva aqui no nosso canal, não deixe de acionar as notificações e também dê o seu like que é muito importante para o nosso canal, ok? Querido, como eu estava falando, infelizmente a vitória não veio para o brasileiro. A luta começou aí bem bacana, acredito que se a luta vai até o final, se vai até os três rounds, seria uma bela candidata aí a luta da noite. Começou com uma trocação muito franca, Rafael Fizieb, um lutador muito bom, muito rápido, golpes muito potentes, estava ali acertando bastante ali a perna do brasileiro que já começou a ficar vermelha, mas o Renato Moecano também estava acertando muitos golpes, estava respondendo, todas as vezes que ele era acertado ele ia para cima também, ele tentou uma queda, mas ele estava muito longe para tentar a queda, o Rafael Fizieb acabou defendendo a queda do brasileiro, na minha humilde opinião, era a única chance que o Renato tinha para o Rafael, que é melhor na trocação, ele é muito bom no Muay Thai, e eu imagino aí que no MMA, no mundo MMA, você precisa explorar o lado mais fraco do seu adversário. Acredito até mesmo que o Renato Moecano iria explorar esse lado, mas infelizmente quando ele tentou a queda aí, o seu adversário acabou defendendo muito bem a sua queda. E infelizmente aí, aos 4 minutos e 5 segundos do primeiro round, ele foi nocauteado, ele que chegou a cair apagado, quando o Fizieb foi para cima dele, ele já fez a guarda, e o árbitro aí, meio afobado, acabou interrompendo a luta, e o brasileiro acabou perdendo aí por nocaute técnico, ok? Então infelizmente, uma derrota aí para o Moecano, que subiu para os pesos leves, ele que venceu a sua primeira luta, e infelizmente aí acabou perdendo a sua segunda luta nos pesos leves, ok? Derrota do Renato Moecano, então infelizmente aí, o primeiro lutador brasileiro a lutar já veio com uma derrota, mas ainda tem ainda mais vários brasileiros que vão lutar, tenho certeza aí que vão nos dar alegria, ok? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, um grande abraço e fique com Deus! Tchau!